E aí, meus amores aqui, me fala é a minha, me apresento mais um vídeo aqui para o canal, que eu vou estar mostrando, cara, hoje, mano, o meu outfit do baú do Crossfire, vamos ver quantos do que vale esse baú meu aí, o que eu falo que é presente que eu ganhei de evento, o que eu falo que é do que eu gastei zp, E aí, então, mano, vamos fazer assim, já que é meu baú atualizado, faz 6 meses que eu não mostro para vocês, então vamos estar mostrando aí também, espero que vocês gostem desse vídeo, e vamos lá, cara, vamos ver o que está de bom aí nesse baú meu aí, né, mano, se mudou muita coisa, se não mudou, e isso aí. M4A1S Diamante custou R$95.000,00, M4A1 Royal Dragon foi presente, AK-12 Mecenários, R$14.000,00, M4A1 Phoenix, presente, 9A91 Cama, as duas foram presente, AK-47 Rex Cama, presente, E M8 Jasmine, presente, M16 Scoop Cama, R$129.600,00, ela ficou a quinta caixa dela, M4A1 Violet Cursor, presente, duas M4A1 Cama, uma foi presente, a outra ficou R$129.600,00, VZ95 Cama, presente, M4A1 Queen, são R$129.600,00, Mk18 Modo Zero Cyber, presente, H, M4A1 Cama Azul, não sei, HKG36C, foi R$129.600,00, M2A1 Cama, que é Ultimate Gold, foi presente, a outra vez de namorados foi presente, também, né, a WM Caçador, R$126.000,00, DOL, né, a WM Crimson, custou R$129.600,00, M4 Crimson, a WM Ferrugem, FRF2 Ferrugem, que custou R$100.000,00, que foi cupom, a Hunter G21, Red Shot, R$100.000,00, HKG28, R$19.600,00, A R51, gastei R$90.000,00, CR99, foi vários de R$36.000,00, R$29.600,00, as duas, sei que não pegou essa R, de Sub, foi a Cris Superdita, foi presente, foi mesmo, a Esther Namorados foi presente, MP5 Natal custou R$100.000,00, um DOL, no caso, a Esther Poder de Parada, não lembro quanto que eu gastei na época, e a Esther Dual, né, Gold Dragon, foi presente também, vou ali. Metrador, acho que não mudou quase nada desde a última vez que eu mostrei pra vocês, né, gente. Vou mostrar só a RPK, Guia Rubra, que custou R$100,00,00, que é o cupom. Essa é da minha divina. Copeta, um Jackhammer ouro, não lembro quanto que eu gastei, acho que foi 9 tickets zumbi de uma negócio, então foi 9 DOL, um Jackhammer foi evento mensal, o mesmo, então é presente, né, Armistice Strike Imperial foi presente, PSG, Dragão Azul, foi R$16.000,00, e a outra Diamond Pigeon, né, do MNGP, não lembro quanto que eu gastei na época. Em secundária, tem a Desert Eagle, é o dourado, né, que eu peguei ela na pré-venda, eu acho que foi 60, vou jogar R$60.000,00, gente, eu não lembro o valor exato, não lembro, perdão. Desert Eagle Prata, que eu peguei também num negócio, num presente, Desert Eagle Rio, que é presente, Anaconda Ouro, que é presente, que é da Max Five, Desert Eagle Tiger, que foi 11.000 DOL, Desert Eagle Camo, gente, duas foi presente, e uma, eu não lembro quanto que eu gastei, foi 300.000 DOL, aí, porque eu vim de todas minhas armas. MK23 só, com gelo azul, né, que foi sem DOL, né, DOL Coat, que foi também sem DOL, TMR 30 Camo, foi uns 600.000 DOL, vou pegar essas quatro. Arma Branca, né, Gua? É, Prata Dragon Predador, custou 98.000 DOL, Espada Divina, custou 26.000 DOL, Machado Arce, custou 8.000 DOL, Dual Karamity Rank, que foi presente, Espada Persona, também presente, Fijade, também presente, Estou com inglês, presente, Paca Sombra, custou 100.000 DOL, Machado Petras, gastei 22.000 DOL, Arreta Bionica, eu não lembro, Martelo, foi 100.000 DOL, e Tijolo, 8.000 DOL, Taco Cromado, foi presente. Esse mesmo. Granada, estou passando de início. Granada Pênix, foi presente, Granada Diamante, presente, Granada Mestre, presente, Granada Docinho, foi 6.000 DOL, e a Granada Neve, as duas, custou 12.000 DOL, custou 6.000 DOL cada vez. Tá bom, para os soldados, foi a Trinity, né, que eu paguei uns 48.000 DOL no... Black Friday, não lembro, né, acho que foi isso mesmo. A Alpha custou 80.000 DOL, a Min custou 9.000 DOL, o resto a gente já teve. Agora, gente, vamos para mostrar para vocês os meus itens, mano, de... spray, cartão postal, que muita gente me pediu, eu não mostrei no último vídeo, porque eu mostrei o meu baú. Vamos lá, vamos ver aqui, né? Vamos começar pelos meus sprays, né, cara. Eu... tem o parceiro YouTube, né, que a Taquinha é parceiro da Z8 Games, né, eu adoro esse parceiro, esse parceiro, esse spray. Aqui, Platina, tem o do Nexat 6, antes de Crossfire, da região CDB, que é a Copa do Brasil, região Rei do Sudete, da Wiredo Games, porque eu fiz um negócio para eles aí, né, tipo, uma campanha aí, também sou parceiro deles, né. Um CP da Z8 Eagle e o Eldorado, da pré-venda, e do Crossfire 2.0, que foi assim que veio, quem tá tinha a conta aí, fez um evento e ganhou. Do Crossfire de 5 anos, agora vamos ficar com o postal. Ah, tem o do parceiro YouTube, da Alpha, do Rank Platina, do Coleção Crimson, meu estado de 6 anos, Rei do Sudeste, Rank Ouro, do Zé Chego, da Zé Chego Dourado, do Rank Platina aí, cara, que é trocentos que eu tenho, do Crossfire de 5 anos, 2.0, do Crossfire de 4 anos. Cara, eu tenho muito prata aí, Platina não prata, né, eu só ficava nisso. Espero que vocês tenham gostado, se você quiser dar clica em gostei, se inscrevam no meu canal, é isso aí, é nóis, e até a próxima. Bye.